Muda de assunto e agora presta atenção aqui, hein? Se você está devendo bancos, instituições financeiras, atenção! Vai ter um mutirão que vai proporcionar uma oportunidade de negociar essas dívidas aí com condições especiais. Atenção você que está devendo aí, hein? Veja os detalhes com Larissa Dourado. Até o dia 15 de abril acontece o mutirão de renegociação de dívidas a partir de R$ 100 com bancos e instituições financeiras de todo o país. Todos que têm uma dívida no banco e que estejam em atraso podem procurar presencialmente e pelos canais eletrônicos fazer o acerto da sua dívida. E nesse momento os bancos estão preparados para poder também ajudar, dar um alívio financeiro para essa pessoa que está tendo esse problema por um motivo ou outro nesse momento. As negociações podem ser feitas pelo canal de atendimento das instituições financeiras ou de forma presencial nas agências ou também pelo portal consumidor.gov.br. Nesse último caso, o consumidor precisa ter a conta nível prata ou ouro no portal gov.br. É um momento oportuno e um momento excelente. Você pode passar essa dívida hoje que está te apertando para uma dívida menor, para uma dívida com mais espaço de pagamento. Você pode ter taxas menores também. Então, os bancos estão preparados para poder oferecer aquilo que cabe no seu bolso e sobra um lugarzinho também, né? Para ter um dinheirinho, para não ficar apertado. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos, com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e também da Segurança Pública e Procons de todo o país. Para saber quais as dívidas e empréstimos ativos, o consumidor pode ter acesso às informações no sistema registrato do Banco Central. Além de negociar os valores atrasados, também será disponibilizado para a população conteúdo de educação financeira. A Asban, a Associação de Bancos, ela fica ali na Rua 83, em frente ao Laboratório Padrão. É um local de fácil acesso e nós temos lá os telefones, que pode ir no site da asban.com, que a pessoa fica muito bem informada. E pode ir lá presenciar o que nós temos a ouvidoria para poder atender também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.